No último treino, antes de pegar o Corinthians, o técnico Giba escondeu o jogo. Não deixou a imprensa gravar a maior parte da movimentação e também não confirmou as mudanças na equipe. O que é certo é que o treinador vai mexer. Ele não gostou do empate contra o Osasco Aldax no sábado, quando o Paulista jogou o segundo tempo inteiro com o homem a mais e mesmo assim não conseguiu balançar a rede. Agora, Giba deve sair do 4-5-1 e montar o time no 4-4-2, com David Batista no lugar de esquerdinha. Patrick e David Batista na frente. Será que resolve? Vamos ver, eu acho que sim. A gente tem quase a mesma função, mas ele cai mais pela esquerda e eu sou mais centralizado, mas eu acho que vai dar tudo certo. Com dois homens de frente, Giba quer surpreender o Corinthians e espera que o ataque tricolor aproveite as oportunidades que aparecerem. A primeira você tem que fazer, não é? Você tem, não é tantas oportunidades que acontecem dentro do futebol. Então, a partir do momento, dependendo de contra um time grande ou um time pequeno, pela competitividade que é o futebol, principalmente o campeonato paulista, você tem que estar sempre esperando a primeira chance e não deixar de converter. A missão de daqui a pouco em Americana é pontuar. Por isso, um jogador em especial não podia ficar de fora. Jean é o atleta com mais pontos no Paulista. Sozinho, levou seis contra o Osasco Aldaques. Brincadeiras à parte, ele está de volta ao time. Até porque ninguém quer ficar de fora de um jogo desse, não é mesmo, Jean? É, sem dúvida. Como você disse, esses jogos importantes, ninguém quer ficar de fora. Comigo não é diferente. E trabalhamos esses últimos dois dias nos preparando para que possamos fazer um belo papel lá, amanhã à noite e saímos com os três pontos. É esse o nosso objetivo. É com otimismo que o paulista vai para a Americana, sabendo que as dificuldades seriam muito maiores se o jogo fosse no Pacaembu. Hoje à noite, para os dois times, será como jogar fora de casa. Estádio diferente, gramado diferente, só a fiel torcida que será a mesma. Essa vibra muito onde quer que seja. E o Giba conhece muito bem. O torcedor torce igual em qualquer situação. O que acontece é que os jogadores não estão adaptados àquele estádio, àquele gramado, àquela condição.